E aí pessoal, oi! Nossa, achei que tava sendo muito afim. E aí pessoal, tudo bem? Oi amiguinhos, oi amiguias, tchutchucos e tchutchucas, eu tô aqui hoje novamente e hoje eu tô aqui pra... Pra revelar não, pra mostrar, pra satisfazer, é, eu tô aqui hoje pra satisfazer uma curiosidade sua, ou de pelo menos muitos de vocês que vão ver esse vídeo hoje. É a verdade, não minto. Porque as pessoas sempre me perguntam, tchutchucos, o que é que tem na sua mala? O que é que tem dentro da mala do tchutchucos? As pessoas têm curiosidade de saber o que é que o palhaço carrega dentro da mala, não é verdade? Então hoje eu vou revelar pra vocês o segredo do palhaço de tchucos. E olha só que mala linda que eu tenho aqui. Gente, aí você deve estar se perguntando, onde foi que eu encontrei essa mala? Onde eu comprei? Eu não comprei. Aí você pergunta, nossa, ele ganhou? Também não. Como? Como tchutchucos que você conseguiu essa mala? Sabe como? Eu fiz essa mala. Eu fui aqui em São Paulo, tem um lugar chamado Braz. O bairro do Braz tem tudo que a gente precisa pra fazer mala. Aí eu comprei essas cantoneiras, esses enfeites, esse aqui é um couro sintético, o segurador, tudo, tudo que tem nessa mala eu comprei e eu mesmo fiz. Porque eu já procurei, procurei e não encontrava mais uma mala assim pra eu fazer minhas apresentações. Então eu fui lá e comprei. E hoje eu vou revelar pra vocês, ó, até a parte do dentro do veludo, ó, você tá olhando dentro da minha mala? Curioso! Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu forrei ela de verde, com o veludo verde por dentro. Eu gosto bastante também. Então agora segura aí que eu vou mostrar pra vocês todos os elementos, tudo que tem dentro da mala do tchutchuco. O que é que tem dentro da mala do tchutchuco? O que é que tem dentro da mala do tchutchuco? O que é que tem na mala do tchutchuco? Essa daí é da sopa. Não é a da sopa não, é o lá. O que é que tem na mala do tchutchuco? Escuta, ó. O que é que tem na mala do tchuchuco? Na mala do tchuchuco tem tudo, tudo que tem aqui Aqui tem muita coisa pra fazer você sorrir Vou encerrar o que eu vou fazer Nos dias que ainda marquei Que já marquei na verdade A produção piloto Eu vou mostrar pra vocês o que tem na mala do tchuchuco Aqui tem um jornal Esse jornal eu uso pra fazer o número Eu vou deixar depois o link na descrição E no final do vídeo Um link do espetáculo do tchuchuco Eu uso esses elementos Aí você pode ver exatamente como eu uso Olha o que tem na mala do tchuchuco Um coxote Chicote Isso É muito legal esse Eu acho que eu fiz lambança Gente Olha o que eu fiz Eu tirei o Mifoforone O coxote Meu cachorro riu assusta Eu não vou entrar lá não Mas esse chicote Eu vou falar pra vocês A história desse chicote Que é uma história da minha vida Quando eu tinha uns 10 ou 11 anos Eu morava numa fazenda Na região de Marília, interior de São Paulo E a gente morava numa fazenda Que mexia com gado Meu pai era administrador Dessa fazenda E quando nasce um bezerro A vaca fica maluca ali Cuidando do seu bezerrinho Igual um ser humano também Que quer proteger Só que o bezerrinho Ele nasce lá no meio do pasto Cheio de moscas e tudo E ele fica com o umbigo ali Com ferimentos Então tem que laçar o bezerro Aí deitar ele no chão E passar um remédio Pra fazer um curativo no umbigo do bezerro Pra ele não pegar inflições, bactérias Então meu pai fazia isso Igual coisa de filme mesmo O pai ia lá no cavalo bonitão E laçava o bezerro E nisso a vaca Não sabendo o que aquele homem Tá fazendo com o filhinho dela Ela fica louca Ela quer ir pra cima Ela quer chifrar É perigoso machucar também O cuidador da fazenda E aí meu pai me ensinou A estralar o chicote Não é que a gente bate na vaca Não é isso A gente estrala o chicote E com o som Aquele som acho que ele incomoda O ouvido da vaca E com isso ela fica longe Ela dá uma afastada Então você tinha que ficar Estralando chicote Enquanto Eu no caso Ficava estralando chicote Enquanto meu pai curava Fazia o curativo Passava um remédio No umbigo do bezerro E aí foi nessa época Eu aprendi a estralar chicote Hoje eu tenho mais de 40 anos E eu estralo chicote hoje nos shows Eu fiz uma adaptação Então eu faço esse número E é muito legal assim Eu gosto muito de fazer Porque é um número Que mexe com vários sentimentos Da pessoa Mexe com medo Com a emoção Tem momentos de tensão Tem momentos de alívio De relaxamento Mas ele é muito engraçado E gente Adivinha Esse chicote também Não foi meu pai Não foi meu pai Comprou Foi ele que fez É isso também Mas um detalhe Que eu estava esquecendo De falar Obrigado filha É... Eu procurei muito chicote Um tamanho que seja Um tamanho legal E aí foi difícil de encontrar Eu descobri Como é que era A trança do chicote Comprei uma corda chamada Parcord Que é uma corda que o pessoal Usou para paraquedas Era bem resistente E eu fiz o meu próprio chicote E não foi só um que ele fez não Foi vários Ele demorava uma semana Para terminar o chicote É ele é bem demorado Ele também bem apertadinho e tal E... Mas assim É uma coisa muito legal E é um número também Que eu gosto muito de fazer O que mais que tem na minha mala? Tem isso aqui Que é uma venda de óleos Venda aos óleos Esse aqui eu uso também No mesmo número Então eu uso isso Isso e isso E junto Eu uso isso aqui Que é um spray de espuma Sabe aqueles spray de carnaval? Eu uso que eu faço Desenho Escrevo na cortina Eu falo que é um número arriscado Eu faço a letra A e risco Igual essa foto Tá vendo? Eu faço isso com esse spray É bem legal E você... Teve um vídeo que o pai fez Que eu estava fazendo com a Dandara Que você riscou a parede com isso Eu adoro riscar as coisas com esse spray É bem legal Aí tem essa corda É uma corda mágica Eu pego uma pessoa bem forte na plateia E peço para ele me amarrar Ele me amarrar todo E no final Pego um pano O meu patiló Normalmente E me cubro E a hora que a pessoa Vai contar até três Eu já soltei uma das mãos É bem interessante Então eu tenho essa corda também Na minha mala Eu tenho uma mágica fotográfica Na minha mala Olha Olha E eu não quero ficar soltando O que eu sei que vai acontecer Essa mágica Ela é muito legal Ela faz assim Aí eu vou tirar uma foto de sua Ai Foi lá Ai chocou É uma mágica Eu dei do meu vovô Ela é bem antiga E eu vou tirar uma foto de você Que está aí na sua casa Atenção Fala xixi Xixi Acho que vovou um bicho daqui Na verdade ele é uma cobra Na jarana Olha ele que ideal Está na jarana Oi pessoal Eu sou a Ana jarana Tudo bem Olha quem está você Eu sou a Ana jarana Oi É uma cobrinha na jarana Que fica na minha mala Ana jarana É Aí eu tenho também na minha mala Algumas varinhas mágicas Olha só Eu tenho essa varinha mágica Abra cadava Olha só É uma flor putieruda Olha só Tem mais aqui Essa varinha mágica Ela é muito legal Porque é uma varinha mágica Não deu certo Não deu certo Mas eu tenho outra varinha mágica Essa daqui é legal Essa daqui eu vou mostrar para vocês É só peca Opa É só peca Opa Opa O que que é isso Isso daqui é só fazer assim Olha Então você é equilibrista Olha segura aqui essa varinha mágica Agora eu vou mostrar para a pessoa Para ficar Essa varinha vem aqui embora as pessoas Eu vou mostrar para a brincadeira Oi Não gostei dessa brinca Não gostou Não gostou Então tá bom Segura essa daqui Segura essa daqui Vixe Essa foi esquisita Viu pessoal Segura aqui Não deu certo Tá pulando um pedaço da varinha mágica Cadê o pedaço Cadê o pedaço Cadê o pedaço lá do chão Estou toda molhada O que mais que eu tenho aqui Essa varinha mágica Essa varinha mágica Essa varinha mágica Essa varinha mágica Ah essa daqui é legal Segura aqui filhada Segura aqui Agora sim pessoal A gente vai fazer assim não Opa Segura aqui Agora vai fazer uma mágica Não para de palhaçada Agora vai fazer Não Você chega Ó Agora sim pronto Para de palhaçada Agora vai dar certo Não deu certo Parou essa varinha mágica Aí eu tenho também A mágica propriamente dita né Segura aqui filhada Vamos fazer uma mágica Para as pessoas que estão em casa Agora vamos fazer o seguinte Pessoal Olha Essa varinha mágica Abacadaba Amei Pronto Agora sim Você vai ver Não deu certo Está quebrado Vamos fazer o seguinte Não está quebrado Vamos mostrar para as pessoas Como é que Essa daqui também é bem legal Segura aqui vai Ai Segura Segura Essa daqui fez barulho Fez pum Agora é o seguinte Tudo isso eu tenho na minha mala Eu tenho na minha mala E eu tenho a mágica Própria Eu peguei Caralho Olha só Esse é o leque Que está bastante calor Aqui Agora Explode com o filho O que você fez Gente ela pediu meu leque emprestado Olha como ele ficou Pega uma varinha mágica Vamos tentar consertar isso Não quero Cole uma aí Fala Abacadaba Abacadaba Não Vaca braba não Abacadabra 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 Sim salami Sim salami Sim salami Sim salami Não é sim salami não Alakazam Olha o Tarzan Que olha o Tarzan Que olha o Tarzan Alakazam Óculos dos Porcos Que óculos dos Porcos Abacadaba Não é abacadaba Sim salami Sim salami Não é sim salami Alakazam Não é o Tarzan Óculos dos Porcos Não é óculos dos Porcos Atenção E aí Uau Viram que legal isso? Tem todas as minhas mágicas Tem a mágica de verdade Aí depois eu tenho também Para fechar Esse Mifocrone É o Mifocrone É o Mifocrone É o Mifocrone Qual é o seu nome? Ei Volte aqui Pedaço do Mifocrone Eu acho que ele arrebentou a linha viu Você que está aí na sua casa O que é que você está achando de tudo isso? Dê uma declaração para mim Fui Pega lá para o papai por favor Deixa ele aqui E a última coisa Esse é o pratinho de equilíbrio A gente gira ele assim ó E portanto eu não consigo fazer isso Tcharam Ó É a maior coisa que eu posso conseguir Vira Ela equilibrou o prato também No dedo Eu não consigo girar É onde você é? Falhou Falhou Ah Cadê a briluela cabral Vira É isso que eu tenho na minha rala Aí tem só uma sujeirinha aqui agora Pronto Vou até guardar no meu bolso E não tem mais nada aqui dentro da minha mala Tem o veludo verde Só o veludo verde É muito simples pessoal Você gira 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 Isso é simples Vira se vai pegar o papai por favor Atenção Atenção Ai 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 E é isso pessoal Tudo que eu tenho nessa mala Eu tenho outra mala também Mas depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo Se você gostou deixe um curtir Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E sempre teremos vídeos aqui com o intuito de fazer você feliz Você dar risada Vídeos com o intuito de ser divertido Obrigado pela sua presença Pelo seu carinho Pode sempre que você quiser Tá bom? Tem outros vídeos aí Inclusive com um desses vídeos aqui no final De todos os detalhes que eu utilizo essas ferramentas Vamos dizer assim Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo Tchau Tchau